Estiming ou estereotipia é um comportamento autoestimulatório que busca a sensação de bem-estar. Quando há hipossensibilidade em uma parte do corpo, é possível praticar o estiming para sentir aquela parte, como explica Amanda. É muito também comum, se eu fosse chutar um número, 99% dos autistas têm transtorno do processamento sensorial. Ou seja, o nosso cérebro interpreta as informações sensoriais que chegam de forma diferente do que seria esperado. Às vezes para mais, às vezes para menos. Isso a gente está dizendo então que o autista sente diferente do não autista. Para falar em linguagem um pouco mais de televisão aberta. Ele teria uma hipersensibilidade ou às vezes uma hipossensibilidade, porque pode estar alterada das duas formas, para mais ou para menos. Então os sentidos podem estar mais aguçados ou ao contrário. Ele pode ter uma lacuna onde deveria ter uma sensação e aí vai também ocasionar um comportamento de busca. E aí esses estímings, uma das várias coisas que faz é ajudar a regular os sentidos. Por exemplo, se a pessoa está com uma hipossensibilidade na própria percepção, ela não sente o braço, não sente as pernas como se não existissem. Aí é só balançar aqui. Aí pronto, eu estou sentindo, eu estou sentindo que existe. O estíming é inofensivo, exceto para autolesões ou movimentos repetitivos que prejudicam o dia a dia. Para evitar bullying, é importante envolver a escola, fazer palestras explicando e desencorajar a prática em público, ensinando também como controlar as estereotipias. O estíming pode até parecer estranho, mas é muito similar a práticas muito comuns das pessoas neurotípicas, como ficar apertando a caneta ou ouvir uma música com os olhos fechados. Então, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo. Então, eu estou sentindo.